Música Música Oi meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe a primeira inspiração de maquiagem para usar no carnaval Então essa é a primeira, eu quis fazer voltada para os blocos de rua Pra vocês que vão curtir por aí, pelos blocos de rua de todo o Brasil Então eu quis fazer essa maquiagem mais simples Pra você pular o seu carnaval sem se preocupar com nada de coisa de maquiagem Assim, sem ficar muito tempo na frente do espelho Então eu quis fazer uma coisa assim mais simples, mais bonita Eu fiz a minha maquiagem com tons de rosto e lilás Se você quiser, você pode trocar essas cores pela cor que você quiser Por verde, por azul, por dourado A cor que você quiser, dependendo da fantasia que você for usar Ou se você não for usar fantasia nenhuma É só trocar também a cor e usar a cor que pode combinar com você aí Mas então é isso, se você quiser ver como é que eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Bom amores, então eu vou começar aplicando o meu primer Esse daqui é aquele que vocês já conhecem da Make B Pra poder fazer essa maquiagem durar mais tempo Por conta desse calor e tudo que está rolando aí pelo Brasil todo A gente quer que a nossa maquiagem dure pelo menos até o final do dia Agora pra fazer uma base na nossa pálpebra móvel E pra sombra pigmentar melhor Eu vou aplicar esse jumbo aqui da NY Que é aquele que vocês já conhecem também Que é o Milk Eu vou aplicar bem pouquinho, só com os dedos mesmo E só aqui na pálpebra móvel Você pode usar um corretivo também, tá? Se você não tiver esse jumbo ou essa base branca Você pode passar um corretivo Agora como sombra eu vou usar um pigmento da Contém um Grama Que é esse daqui, que é o Violeta Furtacor E eu vou aplicar ele com batidinhas Em toda essa área que a gente aplicou o jumbo branco Agora no côncavo eu vou aplicar aquele pozinho que vocês já conhecem Que vocês já devem ter me visto usando aqui também Que não tem nem mais nada escrito aqui É o que eu uso pra fazer contorno da Maybelline É um marronzinho assim E vou aplicar com um pincelzinho assim De esfumar mais gordinho Em todo o meu côncavo Só pra dar uma profundidadezinha aqui E dar uma esfumada nesse Violeta Pronto, agora por cima desse pigmento que a gente aplicou aqui Roxinho Eu vou vir com esse Glitter Iluminador da Natura Vocês já devem ter me visto usar aqui também Eu vou passar ele em toda a pálpebra móvel Aqui onde a gente aplicou esse roxinho E por cima dele eu vou aplicar esse pigmento aqui Da Mais Vaidosa Que é uma sombra asa de borboleta 226 Da Mais Vaidosa Ela é roxinha também Ela tem um brilho roxinho Não sei se vai dar pra vocês verem aí Ela tem um brilhinho assim roxinho Não vou virar muito Porque senão já era Mas acho que dá pra ver aqui na tampinha É meio furta-cor também Tá vendo? Igual a sombra Então eu vou aplicar o gelzinho E por cima o pigmento Ele já tem um brilhinho Tá vendo? Prontinho agora aqui no arco da sobrancelha Pra dar uma iluminada Eu vou pegar esse branquinho aqui Desse quartetinho da Jasmine Esse branquinho aqui E vou aplicar bem pouquinho aqui no arco da sobrancelha Só pra dar uma iluminadinha E pronto gente Essa parte aqui dos olhos está pronta Se você quiser você pode só aplicar uma máscara pra cílios De preferência à prova d'água Porque você vai pular Vai suar Então você não vai querer correr o risco De ter a sua máscara derretendo E borrar a sua maquiagem toda E o seu rosto todo Eu vou aplicar os cílios postiços Só porque fica mais bonito na maquiagem E porque dá um visual melhor aqui pra vocês Então eu vou aplicar os cílios E já volto Prontinho, amores Apliquei meus cílios E apliquei também a máscara Agora nós vamos para a parte inferior dos olhos Eu vou pegar aquele mesmo quartetinho da Jasmine Que eu usei o branquinho aqui no arco da sobrancelha E agora eu vou pegar esse roxinho aqui Pra poder aplicar ele aqui Rente a linha d'água Só pra poder dar um desenhozinho a mais assim Porque eu não gosto de deixar aqui embaixo sem nada Mas se você quiser pode ficar, tá? Sem aplicar nada mesmo Agora eu vou aplicar a máscara também nos cílios inferiores A minha é de Colossal Que vocês já conhecem Agora nós vamos para a parte divertida da maquiagem Eu vou aplicar uns paetês aqui, né? Algumas pessoas conhecem como paetês Outras conhecem como lantejoulas Mas é esse... Essas bolinhas que a gente encontra em... Lojas de materiais pra artesanato É... Aviamentos Essas coisas Então eu vou primeiro aplicar aqui um pouquinho de... Demaquilante Ou um tônico que você tiver Só pra poder tirar qualquer resíduo de maquiagem Que esteja aqui Ou de sobra de ácido borboleta Que impeça a lantejoula de colar Agora usando a colinha pra cílios mesmo, normal Nós vamos aplicar aqui Você pode aplicar aleatoriamente Do jeito que você quiser, tá? Então eu vou fazendo aqui os pontinhos com a cola E vou colando a minha lantejoula Com a ajuda de uma pinça assim é melhor, tá? Então colamos as nossas lantejoulas aqui pra dar esse brilhinho, né? A mais na maquiagem Mas como eu ainda não estou satisfeita Porque eu gosto de bastante brilho Então eu vou pegar aquele mesmo gelzinho que a gente usou aqui na pálpebra Pra poder colar essa sombra ácido borboleta Aquele da Natura Eu vou aplicar um pouquinho aqui dos lados No meio dessas lantejoulas assim com o dedo mesmo Com cuidado pra não soltar elas Porque a cola pode não estar seca ainda E aí eu vou aplicar um pouquinho de glitter Esse glitter aqui roxinho da Dylos Já que a minha maquiagem tá toda roxa, né? Esse daqui é o número 16 roxo Então com o pincelzinho eu vou vir É o mesmo pincelzinho que a gente já estava usando mesmo de sombra Esse daqui E vou pegando um pouquinho assim desse glitter E vou aplicando por aqui Prontinho, amores E ficou assim com esse brilhinho Tanto do glitter quanto do... Dos paitês, né? Aqui eu preferi não aplicar glitter Mas se você quiser pode aplicar porque é carnaval Você pode tudo Então agora eu vou para o blush E eu vou aplicar esse daqui da Natura Que é na cor, não sei Porque já tá apagadinho aqui, não dá pra ver Mas é um rosinha A maquiagem de carnaval eu não passei base Não passei nada disso Passei só um corretivo aqui nas olheiras Onde eu achei que precisava de um corretivozinho E não passei mais nada, tá? Porque bloco de carnaval você vai pular, você vai suar Então não precisa daquela maquiagem toda, né? Então eu passei só mesmo o corretivo E agora o blushzinho só pra dar uma coloridinha Agora nós vamos para os lábios Então você tem duas opções Se você estiver indo pro bloco mal intencionada Você aplica só um hidratantezinho nos lábios Ou um gloss transparente que já vai estar ótimo Se você for pra curtir, pra brincar, pra pular com as suas amigas Com as suas amigas Então você pode aplicar um batom mais roxinho Eu vou aplicar esse lápis aqui Delineador para olhos que eu vou delinear os meus lábios Que é o Púrpura Neon Da Vult E por cima eu vou aplicar esse lápis batom aqui Que é a cor Uva Doce Da Dylos Está pronta a nossa maquiagem Eu quis fazer essa voltada pros blocos mesmo Uma coisa mais simples assim Mais descontraída E então no sábado vai entrar a segunda maquiagem Que é voltada mais para os bailes de carnaval Assim, clubes ou camarotes Vai ser uma coisa assim mais elaborada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Clique em gostei Não deixe de clicar na mãozinha assim Pra me ajudar aqui no Youtube Se você ainda não for inscrito aqui no canal Vou deixar um botãozinho aqui em cima Pra você clicar e se inscrever E aqui embaixo do lado da minha foto Tem um botãozinho vermelho Escrito inscrever-se É só você clicar ali Pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Vou deixar também no box de informações Todas as minhas redes sociais Pra vocês me acompanharem por lá em tempo real E é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Até sábado Tchau 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 Tchau